Você é um filho amado, então você vai colocar a mão no seu coração, uma filha amada e vai dizer Eu sou um filho amado de Deus, isso não é qualquer coisa, não é qualquer coisa Somos então, sendo assim, filhos e filhas amados do Pai, irmãos adotivos de Jesus Cristo Irmãos, eu queria aqui chamar a atenção de que essa dimensão de ser um filho amado, uma filha amada É uma das dimensões cristãs que nós temos que nos apropriar Mais do que saber e ouvir, temos que nos apropriar E vai já começando nesse retiro espiritual a pensar Você tem se apropriado dessa graça de ser amado e amada? Esse amor que você experimentou e que você experimenta de Deus em sua vida Ele tem sido maior do que as murmurações, do que muitas vezes a falta de esperança, as tribulações, as provações Esse amor tem guiado a sua vida, porque esse amor tem que guiar a nossa vida Em tudo que nós vivemos, eu sou amado, eu sou amada Aproprie-se dessa graça Neste congresso, o Senhor está nos pedindo Eu quero, eu desejo que vocês se apropriem dessa graça Deixa essa graça encharcar sua alma Deixa essa graça encharcar sua vida Eu não tenho dúvida nenhuma Em tudo que eu estou vendo, em todos os congressos estaduais Que eu estou indo Glorifico a Deus por isso Eu não tenho dúvida Que chegou na renovação carismática católica Acredito que para toda a igreja, mas aqui nós estamos falando Para a renovação carismática Chegou o tempo da decisão O Senhor está dizendo que não dá para esperar